E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É o seguinte galera, hoje já é um dia diferente Já tivemos uma divulgação aí de uma possível nova carta Que aí aparece como provavelmente um arqueiro mágico Um arqueiro mágico, um arqueiro com poder mágico, será que é isso? A gente vai saber se é uma carta lendária, se é uma nova raridade Quem sabe uma nova raridade Mas calma aí que não acabou o dia Hoje é o dia de revelações aí do Clash Royale Eu tava ali dando uma olhada aqui no Reddit, no Twitter E aí eu dou uma olhada aqui e eles postaram a seguinte mensagem É, eles colocaram ali, eu até traduzi aqui pra ficar mais fácil Mudanças de equilíbrio em breve Ou seja, balanceamento confirmado no servidor oficial do Reddit, do Discord Isso mesmo, e aí eles colocaram um link Clicando nesse link, você vai para este link aqui Que é uma mensagem de um cara que postou lá Um print do Discord, do Reddit Onde o Clash Royale coloca um link, joga um link E depois o pessoal fala ali sobre, tenta tirar alguma informação E eles falam, vamos falar sobre isso aproximadamente em 24 horas Então, podemos ter sim o balanceamento E eles podem sim falar sobre isso, de repente já amanhã, mais ou menos à tarde E aí, o que eu fiz? Esse link aqui ó, que eles colocaram Eu fiquei na dúvida, o que será que é isso cara? Por que eles colocaram esse link? E aí eu fiz o que? Fui no Reddit e digitei o código inteiro pra poder saber o que era E caí nesta página aqui, que vocês estão vendo Que é uma outra página Onde o pessoal ali tá falando sobre um possível update em abril Praticamente adiado pra abril E aí ele fala, por favor, nós precisamos de um balanceamento Mudanças de balanceamento Asap, ou seja, urgente, urgente E aí, o Clash Royale, o perfil oficial Foi lá e comentou Talvez um balanceamento Um update de balanceamento esteja muito próximo É isso daí galera, então, provavelmente, muito provavelmente Teremos um update de balanceamento novamente Acabamos de ter um balanceamento agora, há pouco tempo E provavelmente já teremos um novo balanceamento Sim, agora o que será que vai mudar cara? O que será que vai ter tanta mudança assim? Será que vão nerfar finalmente o gigante real? Será que o morteiro teve o resultado que eles queriam? Ou será que eles vão mexer novamente no Zezin Morteirin? Será que alguma novidade pode acontecer? Será que gigantes podem ser modificados? Corredores? Cara, muita coisa pode acontecer O fantasma real, será que eles erraram na mão? Ou será que não mudou nada? Vamos poder ter algumas novidades aí A respeito de balanceamentos Já na próxima atualização Que quem sabe, segundo eles Aqui nesta mensagem do Reddit E aqui nesse print Pode ser amanhã Vamos lá, vamos ficar acompanhando De perto pra saber Assim que sair alguma novidade Eu venho aqui correndo Trazendo o canal Bruno Clash Então fica ligado, não vacila Acompanha comigo Ah, e hoje tem canal E-Games Hoje tem vídeo lá cara Às 20 horas Tem vídeo no canal E-Games Vai lá, 20 horas Já tem o vídeo no ar Então corre lá Que com certeza vai ter um vídeo top lá Beleza? Comenta lá Que eu vou dar coraçãozinho Na galera E quem sabe aí Eu não respondo Algumas perguntas E vai que eu seleciono Alguém pra ganhar um gift card Então Não vacila Fica ligado 8 horas Lá no Esporte Relativo Tamo junto galera É nóis Ah, o link tá aqui embaixo Na descrição Clica aí Já vai lá Se inscreve E fica aguardando o vídeo Tamo junto É nóis Um abraço Fui